Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Cristi, eu sou gerente de marketing da Roca Brasil Cerâmica e hoje eu fui convidada para falar com vocês um pouco sobre neuroarquitetura. Antes de entrar no tema, eu queria me apresentar. Eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de marketing, sempre trabalhando em projetos inovadores, sempre pesquisando muito sobre comportamento de consumo e nos últimos três anos e meio, aliando essa pesquisa de comportamento de consumidor à arquitetura. Tenho especialização em marketing, especialização em gestão de negócios, tenho uma especialização em design thinking e, por último, eu fiz um MBA de neurociência aplicada ao marketing. Nesse momento, eu estou estudando futures thinking pelo Institute of the Future em Palo Alto, na Califórnia. Então, a ideia hoje, nesses próximos 15 minutinhos, é compartilhar com vocês um pouco sobre neurociência aplicada à arquitetura e como os ambientes nos afetam. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho? Vou compartilhar com vocês a minha tela e a gente começa. Então, a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre como os ambientes impactam as pessoas. E aí é o que a gente fala da neurociência e arquitetura, que são duas disciplinas distintas. Vamos conversar um pouquinho sobre como os efeitos da neurociência impactam as vidas das pessoas. Para começar, eu queria conversar com vocês e explicar brevemente o que é neurociência. Então, é uma área que se ocupa de estudar o sistema nervoso, principalmente o cérebro e os seus nervos periféricos, visando desvendar o funcionamento, estrutura, desenvolvimento e eventuais alterações que eles sofrem. Quando a gente fala de neurobusiness, a gente tá falando de neurociências aplicada a várias disciplinas distintas. E uma delas é a arquitetura, como tem o marketing, como tem outras disciplinas, né, neuroliderança, que a gente vê como que as emoções das pessoas vão afetar os seus comportamentos. A ideia hoje é a gente falar do que? Da neurociência, aliada arquitetura. E quando a gente fala de neurociência aplicada à arquitetura, a gente dá esse nome carinhoso de neuroarquitetura, que é o que? A gente unir todos os aspectos da arquitetura, da forma de como projetar, entendendo que essa arquitetura, ela vai afetar as pessoas de uma forma, né? Por quê? Porque quando a gente fala de neurociência, a gente tá falando das emoções. Então, pra gente falar um pouquinho sobre como os ambientes afetam as pessoas, primeiro a gente precisa entender do cérebro. Então, vamos falar um pouquinho de como que é formado o nosso cérebro hoje. O nosso cérebro, ele é formado por três partes. Após a evolução do Homo sapiens, o que que nos distinguiu das outras raças? A evolução do cérebro humano, quando ele passou a ter o neocórtex. Então, a nossa parte cerebral mais primitiva, ela se chama de cérebro reptiliano. Ele tá ligado a quê? A fuga, luta ou prazer. Então, sempre que a gente leva um susto, que a gente tem que tomar alguma decisão baseada em algo que a gente não tava esperando, a gente usa o instinto, o cérebro reptiliano. O segundo cérebro é chamado de sistema límbico, ou é o cérebro das emoções. É onde nós temos todas as nossas memórias armazenadas, onde todas as nossas emoções são armazenadas, e é onde a gente tem todos os sentimentos que nos afetam. E o terceiro cérebro é o neocórtex, o cérebro da razão. Então, é o cérebro do pensar. Ele nos permite analisar informações, resolver problemas. É o nosso cérebro... É o nosso... O neocórtex é o nosso cérebro da razão. É onde permite nós pensarmos, nós analisarmos de uma forma racional, todos os problemas que nós temos. Então, é o cérebro da razão. Quando falamos de emoções, estamos falando do sistema límbico. Por quê? Porque toda experiência que nós temos, elas vão proporcionar memórias. E quando a gente proporciona memórias, a gente tá falando de todas as emoções que podemos sentir. E quando a gente traz a questão do cérebro, da neurociência relacionada à arquitetura, estamos falando que os ambientes podem proporcionar emoções. E como que a gente analisa isso quando a gente fala de tornar ambientes melhores para que as pessoas possam se sentir melhor? A gente tá falando de... Os sentidos de poder usar os cinco sentidos para poder transformar isso numa emoção positiva para as pessoas que estão vivenciando aquele ambiente. Então, a gente tá falando do olhar, do olfato, da audição, do tato, do paladar. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como a gente vai conversar de uma forma muito rápida sobre neurociência aplicada à arquitetura. Eu trouxe alguns exemplos para a gente poder experienciar como que os nossos sentidos afetam o nosso olhar, nossas emoções. O primeiro exemplo que eu trago é o Instituto Salk em La Roia, na Califórnia. O Instituto Salk, ele foi feito em La Roia, na Califórnia. O Instituto Salk, ele foi feito pelo Dr. Salk na década de 60, após ele visitar a Itália. E ele teve uma sensação magnífica quando ele visitou uma catedral. E ele resolveu, quando ele foi contratar o Luiz Kahn, que é um arquiteto para desenvolver o seu instituto, ele falou que ele queria ter a mesma sensação que ele teve nessa catedral quando ele estava em visita à Itália. E ele falou que a sensação que ele teve dentro dessa catedral foi magnífica. Então, diante desse briefing, o Luiz Kahn desenvolveu o Instituto Salk de forma totalmente simétrica, com um espelho d'água central, onde corre a água. E esse espelho central, ele está totalmente alinhado com o pôr do sol no oceano. Então, é uma forma da gente perceber como que o apelo visual das edificações, eles podem promover o bem-estar. Porque o nosso cérebro, ele busca simetria, ele busca organização. Então, esse ambiente, ele foi criado para remeter essa sensação de bem-estar que o doutor Salk teve nessa catedral. Aqui a gente tem mais uma imagem desse espelho d'água e desses prédios que foram elevados ao longo desse instituto e que, ao final, ele cai exatamente de frente para o oceano pôr do sol. Então, você pode ficar o dia inteiro lá e, ao final do dia, você vai ter um pôr do sol de frente para o oceano. Então, toda a arquitetura, ela foi construída levando em consideração todos os elementos da natureza. Então, sempre que a gente consegue esse equilíbrio, você está utilizando os aspectos da neurociência. Você está proporcionando uma experiência única dentro de uma edificação, aliando isso aos elementos da natureza, que também são muito importantes. Aqui, um segundo exemplo que a gente traz é o Azulique. O Azulique é um complexo hoteleiro em Tulum, no México, e ele foi utilizado pensando em proporcionar bem-estar, trazendo as formas mais ancestrais de habitações. O Azulique, ele foi concebido buscando utilizar o equilíbrio entre tecnologia, utilizando todas as coisas orgânicas, remetendo às moradias dos nossos ancestrais, e também reutilizando todos os recursos da natureza. Então, todo o complexo hoteleiro, ele é feito em palafitas. Todas as conexões entre os quartos, os restaurantes, as recepções, eles foram feitos de forma elevada para preservar a natureza que está no seu entorno. O Azulique, ele é um sucesso, quando a gente fala em arquitetura moderna, porque ele é feito de uma forma totalmente sustentável. Um outro elemento da natureza, então, primeiro, eu quis remeter vocês a algumas imagens utilizando o sentido da visão, para vocês verem o efeito que um projeto, que a concepção de um projeto, quando a gente leva em consideração a natureza, a simetria, ou todos os parâmetros da natureza que nos circundam, como que isso nos remete a bem-estar. O segundo sentido que eu queria trazer hoje para fazer essa provocação é o sentido da audição. Então, quando a gente fala de ambientes e como que os ambientes afetam, a gente sabe que a audição é um dos primeiros sentidos desenvolvidos por nós, seres humanos. Então, quando a gente ouve uma música que a gente gosta, a gente estimula serotoninas no nosso organismo, a gente tem uma liberação de cetonas que nos promovem o bem-estar. Então, quando você tem um ambiente com uma acústica adequada, você está promovendo o bem-estar nesse ambiente. O terceiro sentido, e aí eu quero falar um pouquinho do movimento Riga, é o olfato. Então, o nosso olfato é um dos primeiros sentidos a ser desenvolvido. O nosso cérebro, ele consegue identificar mais de 50 mil aromas. Então, o olfato, ele é um sentido muito complementar quando a gente trabalha com outro sentido junto. Então, por exemplo, a gente trabalha nessa imagem muito a questão do aconchego, de cenas aconchegantes, mas como também a questão do olfato através das velas aromáticas. Hoje, a gente sabe que o olfato, os aromas, eles são muito usados em terapias, mas também em outros rituais da casa quando a gente vive esse novo normal. Aromoterapia, cromoterapia, quando a gente fala do visual, como que os sons, os cheiros e as cores podem afetar o nosso humor. Aqui, essa foto é para remeter ao movimento Riga, que é um movimento que foi iniciado nos países escandinavos, que remetem às relações e que o que pode proporcionar bem-estar é estarmos perto das pessoas que a gente ama e termos momentos de bem-estar e termos momentos aconchegantes. A Dinamarca é o país... Porque eles entendem que esse aroma, que essa iluminação que as velas proporcionam, elas trazem uma sensação de aconchego e bem-estar para as pessoas. O olfato também que a gente vê muito utilizado nesse conceito dos espaços em casa, esses espaços de banho, esse ritual que todos nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar com mais calma nesse momento de isolamento, é a questão dos aromas. Então, todas as práticas e todos os momentos que pudermos colocar aromas, por exemplo, quando a gente fala de baunilha, baunilha é um dos aromas que remete à ocitocina. A ocitocina, ela é liberada durante o aleitamento materno. Então, a baunilha, ela remete a uma sensação de conforto. A lavanda remete a bem-estar. Então, todos esses aromas, eles são estudados de forma neurofisiológica para saber qual a sensação que proporciona em todas as pessoas. Por isso que é muito importante a gente usar os aromas em ambientes da casa. E a questão do tato? Então, quando a gente fala de texturas aconchegantes, a gente também está remetendo ao bem-estar. Por isso que cada vez mais a gente vem falando tanto do tato como das cores, dos tons de terracota, das texturas mais aconchegantes, do viludo, dessas tramas de lã, dessas sedas que promovem o aconchego e bem-estar nos ambientes. E por último, a questão do paladar. Então, quando a gente remete a algum projeto ou quando a gente avalia algo que a gente fale de proporcionar bem-estar para as pessoas, a gente está falando da cozinha como o coração da casa. Então, sempre remetendo e utilizando todos os sentidos aliados ao paladar. A gente costuma dizer que a gente come com os olhos. Então, às vezes, algo estético numa mesa bem posta, as cozinhas, as casas, as sensações, o aroma que uma comida solta. Todas essas nuances e todos os sentidos em conjunto, eles são avaliados para remeter a memórias. E se a gente pode remeter a memórias, a gente está falando de proporcionar melhor emoção para as pessoas que fazem parte daquele ambiente. E por último, um outro aspecto, depois que a gente fala da questão dos sentidos e a importância deles na hora de se projetar, tem outros conceitos que são utilizados na arquitetura, como a biofilia. Então, o termo biofilia, ele vem de amor à vida. Cada vez mais a gente percebe a importância do verde e da natureza estar ao nosso redor. Então, esse aqui é um projeto de uma cidade verde no Japão. E por último, o que eu gostaria de trazer para vocês, depois que a gente falou dos cinco sentidos, é a questão da biofilia. A biofilia também é um dos aspectos da neuroarquitetura que é muito utilizada e muito mencionada. Biofilia, ele vem do termo amor à vida. E por que a biofilia tem sido tão estudada? Porque percebemos e já temos estudos mostrando que quanto mais verde você tem dentro do ambiente, melhor a sensação de bem-estar. Tem um estudo que foi feito pelo Roger Ulrich, em 1984, com pacientes de um hospital que tinham vista para um jardim e outros pacientes que não tinham vista para um jardim. O que se percebeu após esse estudo? Que os pacientes que tinham uma vista para o verde, para um jardim, eles precisavam de doses menores de analgésicos e tiveram alta da UTI num tempo inferior aos outros pacientes que não tinham essa vista para o verde. Então, desde então, a gente vem fazendo outros vários experimentos e todos mostram que quanto mais integrado o ambiente tiver com o verde, mais saudável e melhor bem-estar esse ambiente proporciona. Esse é um projeto na China que promove uma cidade verde para eliminar 40% das emissões de carbono. Então, eu trouxe essa imagem para a gente refletir como que nós podemos mudar os ambientes e também tornar os ambientes mais integrados à natureza. Essa é a grande provocação, porque depois que tivemos a luz elétrica, podemos reduzir o acesso à natureza, à luz natural. Mas a luz natural, ela é muito importante para que a gente tenha bem-estar ao final de um longo dia do trabalho. E por último, para a gente encerrar essa reflexão, nesse pouco tempo que a gente tem, é a questão da biomimética. Então, a biomimética, a arquitetura, também utiliza muitos estudos da biomimética, aliada à biotecnologia, tanto para a gente trazer novas formas de utilização de materiais usando a biotecnologia, e a biomimética, olhando para o que tem na natureza e o que a gente pode aproveitar da natureza nas edificações. Pessoal, então, hoje, a ideia era de uma forma muito lúdica, através de imagens, em 15 minutos, mostrar um pouquinho como que a neuroarquitetura trabalha, como que a neurociência trabalha junto com a arquitetura. Como que usamos todas essas formas de entender como que as emoções são formadas, como que os nossos sentidos podem ajudar na formação de memórias, e como poder projetar melhor. Então, a gente fala dos cinco sentidos, a gente mostrou algumas imagens de uma forma muito leve, muito solta, para vocês entenderem um pouquinho de como que a neuroarquitetura, ela estuda todos esses aspectos, e como que os ambientes podem nos afetar, mas também trazendo outros aspectos, como a biofilia, a biomimética, e além disso, para quem quiser se aprofundar, a gente tem vários, hoje existem vários gadgets, vários dispositivos, nos quais a gente pode colocar nas pessoas, para ver quais são as reações de pele da pupila, de dilatação da pupila, para a gente ver como que as pessoas se sentem dentro dos ambientes. A ideia era compartilhar um pouquinho, de uma forma bem leve, bem solta, o que a neuroarquitetura pode contribuir na forma de projetar, e espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Escolha um ponto no globo terrestre. Qualquer ponto, é certo que ali teremos pessoas com sonhos que precisam ser materializados. Vivemos em um mundo de todas as possibilidades, onde a mente humana aliada à tecnologia, cria ideias e soluções de forma rápida e exponencial. Na Roca Brasil Cerâmica, desejamos um mundo melhor, onde o respeito ao meio ambiente e ao ser humano são a inspiração que precisamos para entregar peças inteligentes e sustentáveis. Criamos nossas marcas observando as tendências mundiais, focando no bem-estar das pessoas, mas pensando no futuro, onde nossos recursos naturais são o nosso principal tesouro. Assim, a energia limpa, inovação, consumo e produção sustentável são apenas alguns dos diferenciais que entregaremos aos nossos clientes nos próximos anos. A economia de recursos naturais e financeira são ações sustentáveis, e por isso desenvolvemos produtos de grandes formatos, que abraçam os lares e negócios, evitando o desperdício de material. Tamanhos gigantes, logística facilitada, e tempo de obra reduzido. Inovar pensando nas pessoas. Dessa maneira, criamos produtos que interligam a arte e a natureza. Uma estética aliada à inteligência. É assim que avançamos e que nos importamos cada vez mais com os detalhes, com o funcional, com o confortável, com o que é belo e que faz diferença no mundo. Roca Brasil Cerâmica. Onde o belo é ser sustentável.